pelo título de piloto. A primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futebol termina no mês que vem, logo no início. Faltam poucas rodadas e agora não adianta só torcer não. É preciso fazer muitas contas. A exigência é cada dia maior. Quer ser torcedor de futebol? Então seja bom em matemática. Quatro jogos, somando, dá 29 pontos. 12 pontos, mais 6 pontos. E com 17, rapaz. Quem cai para a segunda divisão? Quem se classifica? O número de jogos dos clubes varia. É mais um complicador. É tempo de contas. Número. Ele precisa de 6. 34. Ganhando 34 pontos. Agora não entendi o cálculo. Feliz é o corintiano, que foi ao Rio e assistiu a vitória sobre o Internacional, sabendo que uma vaga é a do Corinthians e ninguém mais tira. O Vasco está praticamente classificado. E daí pra baixo, projeções, cálculos, discussão. São 6 vagas e 10 candidatos. Cruzeiro, Guarani, Ponte Preta, São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Atlético Paranaense, Vitória, Flamengo e Coritiba. E quanto ao rebaixamento, aí é que tudo fica ainda mais difícil. Seria juntar o do ano passado com esse, né? Aí divide pelo número do jogo, aí que rebaixa. Realmente não entendi ainda esse critério que eles fizeram. De acordo com o regulamento, vão ser rebaixados os 4 clubes que tiverem o pior aproveitamento nos campeonatos de 98 e 99. Vale a média. Só que no ano passado foram 23 jogos para cada clube. Este ano serão 21 e nem tente fazer as contas, porque até os especialistas não se entendem. O engenheiro Eduardo Campos tem mestrado e doutorado em estatística e uma convicção. Se o campeonato terminasse hoje, o Botafogo estaria rebaixado para a série B. O professor Tristão Garcia também tem pós-graduação em engenharia e outra convicção. O Botafogo Carioca estaria hoje fora da zona de rebaixamento. Em um ponto eles concordam. Juventude e Botafogo de Ribeirão Preto estão praticamente rebaixados. E o Paraná tem grandes possibilidades de cair. No futebol brasileiro, a estrela do momento é a tal da matemática. Tem mais de 34 pontos, rapaz. O futebol, rapaz. E a questão não é só matemática.